Eu tenho essa casa, eu tenho esse quarto Fique à vontade, meu papai Não dormirei, eu não vou descansar Vou preparar nosso lugar E eu me dou pra ti Só pra te ver sorrir Vem e faz em mim Um bom lugar pra ti És meu dono E eu me encontro só em ti E pra sempre Vem morar dentro de mim Eu tenho essa casa Eu tenho esse quarto Fique à vontade, meu papai Não dormirei Eu não vou descansar Vou preparar nosso lugar Eu tenho essa casa Eu tenho esse quarto Fique à vontade, meu papai Eu tenho essa casa Eu tenho essa casa Eu tenho essa casa Eu tenho essa casa Eu não dormirei Eu não vou descansar Eu não vou descansar Vou preparar nosso lugar E eu me dou pra ti Só pra te ver sorrir Ó meu Senhor Vem e faz em mim Um bom lugar pra ti És meu todo E eu me encontro só em ti E pra sempre Vem morar dentro de mim Tu és meu todo E eu me encontro só em ti E pra sempre Vem morar dentro de mim Eu sou tua casa Sua habitação Nós te convidamos Doce Espírito de Deus Pois quando tu entras Tudo se transforma Pois quando tu entras Na casa Tudo se transforma Não somos mais os mesmos É tão bom É tão bom te ver Chegar Eu estava a te esperar É tão bom te ver Chegar Eu estava a te esperar Amado da minha alma Vou te ver Vou te ver Chegar Vem morar dentro de mim Tu és meu todo Tu és meu todo Tu és meu todo Eu me encontro só em ti Eu me encontro só em ti Eu me encontro só em ti E pra sempre Vem morar dentro de mim Eu me encontro só em ti